E na medida que as peças do quebra-cabeça vão se encaixando, a gente começa a entender melhor a guerra que vem por aí entre Zack Snyder e Walter Amada. Segura que você vai entender tudo depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui. Nesse canal que tem vídeo todo dia, meio-dia, quatro da tarde, oito horas da noite. Vamos falar hoje, vamos rapidamente pro assunto de hoje. Porque eu não posso me demorar. Porque nós temos peças de quebra-cabeça se encaixando e explicando melhor, principalmente por que Mulher Maravilha 1 e Mulher Maravilha 2, 84, são tão diferentes entre si. começaram a chegar as informações desde a entrevista do Walter Amada, passando por uma revelação do Zack Snyder de ontem que deixou todo mundo de boca caída, de queixo caído, cara, de boca aberta. Porque o Zack Snyder, ele divulgou uma foto que seria aquela foto da guerra, sabe, que o Bruce Wayne consegue descobrir no passado e que revela o passado da Mulher Maravilha, revela que ela tem mais de 100 anos, que desde 2017, na Primeira Guerra, ela tava ativa lá com os amigos dela na Primeira Guerra. Cara, originalmente o Zack Snyder tinha pensado em trabalhar a Guerra da Crimeia, que aconteceu lá em 1850, alguma coisa, e que foi uma guerra ali na região dos Balcãs, mais uma vez uma guerra tipicamente europeia. E se você achava um pouco forçação de barra demais ter um nativo americano na turma da Mulher Maravilha na Primeira Guerra, cara, precisa ver o que que os caras fizeram nessa foto, segura aí, parece a Liga Extraordinária, cara, parece ter um samurai, aí tem um guerreiro africano, aí tem um guerreiro muçulmano, aí tem um guerreiro russo, aí tem o que mais? Aí tem a Mulher Maravilha, e todo, assim, é uma, como se fizesse um exército do mundo, guerreiros do todo mundo, a Mulher Maravilha pode ter, claro, recrutado isso, não sei como é que era a ideia original, claro que por trás disso está uma tentativa de colocar diversidade no elenco, que é louvável, mas a foto é estranha, e aparece aquele For Honor, sabe aquele gaming? Mas aí a Mulher Maravilha, a coisa mais chocante dessa foto, a Mulher Maravilha aparece com uma lança na mão e um monte de cabeça decepada na outra mão, isso revela muita, muita coisa sobre a ideia do Zack Snyder para a Mulher Maravilha, ele cria a Mulher Maravilha agressiva, ele cria a Mulher Maravilha Injustice, ele cria a Mulher Maravilha Flashpoint, e é muito interessante você ver na timeline como isso funciona, porque quando o Zack Snyder teve essa ideia para a Mulher Maravilha, a Patty Jenkins ainda não estava contratada para o filme, ele tinha essa ideia, ele criou a versão da personagem, ele contratou a Gal Gadot, o Zack Snyder, além de produtor de Mulher Maravilha, ele era roteirista de Mulher Maravilha, a história é dele, e tudo isso casa perfeitamente com o que a Patty Jenkins declarou há poucos dias, sobre os bastidores de Mulher Maravilha, onde ela disse que a ideia que ela tinha com a Mulher Maravilha era completamente diferente do que a ideia que o estúdio tinha, o estúdio, a ideia dessa sequência de filmes, desse EU comandado pelo Zack Snyder, ela fala, eles queriam a Mulher Maravilha violenta que saísse por aí assassinando e arrancando cabeças, ela fala arrancando cabeças, e eu não queria isso, a minha versão da personagem era outra, porque eu sei que as mulheres, que era o público que eles queriam atingir, não estão interessadas em ver a cabeça rolando, elas querem ver outra coisa, e ela teve essa queda de braço em Mulher Maravilha, para trazer esses aspectos mais humanos, uma sensibilidade maior para a personagem, enquanto o estúdio vinha com aquela força de Zack Snyder, vamos fazer Cavaleiro das Trevas de novo, vamos fazer um bilhão de novo, e o Superman já foi assim, agora a Mulher Maravilha vai ser também, sombrio, dark, dessaturado, guerra, e conflito, e pá, e essa queda de braço acabou saindo, o filme saiu, foi um sucesso, não deu um bilhãozinho, mas foi um sucesso, a Pat Jenkins colocou algumas características da personagem, que garantiram o sucesso da personagem, vamos admitir, se Mulher Maravilha fosse só uma guerreira implacável, não seria tão legal o filme, aí vem a reviravolta, porque o Zack Snyder sai do projeto, o Zack Snyder é demitido, ele é substituído pelo Joss Whedon, e o Geoff Jones e o John Berg, aqueles amigos todos do Ray Fisher, chegam ao poder, e a primeira coisa que o Geoff Jones e o John Berg fazem é liberar Mulher Maravilha 84, liberar Aquaman e liberar Shazam, que são três filmes bem mais leves do que a visão do Zack Snyder, e em Mulher Maravilha 84, a Pat Jenkins teve total controle da personagem, escrita em parceria com quem? Com o Geoff Jones, Então, se Mulher Maravilha 1 é resultado da influência do Zack Snyder, Mulher Maravilha 84 é influência direta do Geoff Jones, que agora está em descrédito, teve aquele problema, ele já tinha sido demitido depois que Liga da Justiça foi um fiasco, e você vê como é que as coisas vão encaixando, e que começa a ficar muito claro o que aconteceu nos bastidores, e por que Mulher Maravilha 84 é tão diferente de Mulher Maravilha, apesar de ter alguns pontos de conexão, é a mesma atriz, é a mesma diretora, mas a liberdade da Pat Jenkins trouxe um ar mais leve, mais inspirado na série de TV, um ar mais fantástico, mais fabuloso, por isso dizer, do que aquela coisa realista, pé no chão de guerra, de conflito real, que a gente viu no primeiro Mulher Maravilha. Vamos ver como é que vai ficar o resultado no terceiro filme da Amazona, que está confirmado, foi confirmado às pressas, e está em caráter de urgência, o Zack Snyder, na internet, está on fire, porque, ao mesmo tempo que ele fala que não tem planos para a continuação do Snyder Cut, oficialmente, para a imprensa, não tem planos. Ele joga toda hora a trollagem, ele joga toda hora a provocação, ele joga elementos dos filmes, ele joga segredos dos filmes, ele faz live, ele está reunindo o exército de social media para enfrentar uma guerra de público, uma guerra de mídia com a Warner. Por outro lado, o Walter Amada chega na imprensa, no New York Times, e fala que não, não, não tem Snyder Cut, Snyder Cut é uma rua sem saída. Então, quem vai vencer essa queda de braço? Quando o Zack Snyder levantar a onda, quando sair o Snyder Cut, o Zack Snyder levantar a onda de Snyder Cut dele, de Snyderverse, será que o Walter Amado vai conseguir segurar essa onda? É o que a gente vai ver nos próximos meses e vai ser uma batalha tão interessante quanto o Darkseid com a Liga da Justiça. Tem outro detalhe importante para a gente lembrar, o Zack Snyder não é da galera do multiverso. A ideia do Zack Snyder era fazer viagem no tempo em um universo único. Vamos lembrar que quem volta ao passado para avisar Bruce Wayne que a Lois Lane é a chave é o Flash, é o mesmo Flash. E quem manda não é o Michael Keaton, é o Ben Affleck. A ideia de multiverso não estava na cabeça do Snyder ainda. Ela só aparece quando entra o Walter Amado, que entre rebutar tudo e refazer o universo DC, ele opta por uma loucura de multiverso de falar que tudo está valendo para poder salvar, fazer uma gambiarra para poder salvar o que já está feito. E essas duas visões vão conflitar. E eu quero saber a sua opinião, você está do lado de quem? Team Snyder ou Team Amada? Escreve aqui embaixo nos comentários, a gente continua conversando. Eu torço para o bom jogo, eu torço para o melhor jogo. São torcidas com irmãs. Os decenaltas. Ó, não vai embora não, porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal para você continuar atualizado no nosso conteúdo. Escolhe um e fica mais um pouquinho comigo, então espera que daqui a pouco tenha mais vídeos aqui no canal. Tem três vídeos por dia, doideira. Até mais, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho